O encontro foi para a inauguração da nova sede administrativa da Associação dos Policiais e Bombeiros Militares de Caxias que agora passa a funcionar na rua 31 de Março, no bairro Seriema O momento também foi de confraternização Aqui nós estamos dando um passo, um primeiro passo significativo para que a gente possa sensibilizar os nossos colegas policiais e bombeiros que nós precisamos nos unir, unir em prol dos nossos objetivos e unir em prol das nossas famílias O comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar e Secretário Municipal de Segurança Pública prestigiaram o evento Tem que louvar essa atitude do Sargento Oliveira, que ele é o grande lutador juntamente com os outros colegas dele, o Cabo Sérgio, o Cabo Marcos, o Sargento Pereira e outros policiais que não estão aqui, mas eles são lutadores não é fácil criar uma instituição, não é fácil manter uma instituição defendendo uma classe grande, numerosa, como é a Polícia Militar então eu só tenho que parabenizá-los por isso Eu vim aqui também para demonstrar o apreço que o nosso prefeito tem pelos policiais pela parceria que ele tem demonstrado contribuindo efetivamente com a segurança pública local e o respeito que ele tem pelos policiais militares, pelos bombeiros por todos os representantes de classe que se encontram aqui Entre os participantes, o Cabo Roberto Campos, eleito a deputado estadual pela categoria de base da Polícia Militar do Maranhão ele ressaltou que vai lutar pelos direitos da classe Nós temos hoje uma categoria desvalorizada que com ela a sociedade cresce e ganha e infelizmente os governos que se passaram até agora não valorizaram e por isso o caos na segurança pública Temos que dar um basta e a minha eleição também é um sinal disso e queremos aqui representar muito bem as categorias de Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e agentes penitenciários Atualmente a Associação dos Militares Ativos e Inativos de Caxias conta com 130 associados entre policiais e bombeiros militares A AMAI que é uma entidade de fins lucrativos de caráter organizacional, promocional, recreativa e religiosa cujo objetivo é de promover o bem-estar dos policiais e seus familiares